Imagina a possibilidade de abrir o seu forno de manhã, sair um pão quentinho, feito por você. Eu vou te falar, é muito fácil. E aí quando você olha a composição, quando você olha o valor nutricional desse pão, você descobre que ele tem muita proteína e que, além de tudo, ele é low carb. Poxa vida, essa é a alegria do momento. Quem vai deixar essa receita maravilhosa pra gente, pra sempre, é ela que a gente adora. Paulinha Martins, bem-vinda! Você tá boa! Boa! Mais conhecida como Viver Sem Trigo. Eu imagino ter um monte de gente que te encontra e fala, ui, Viver Sem Trigo! Ui, eu não lembro o nome, falar Viver Sem Trigo. Porque é tão forte esse seu nome, né, do site, do trabalho que você faz. É verdade. Mas é Paula Martins, hoje não fica com a gente, bem-vinda! Obrigada! Estávamos com muita saudade, eu sou enlouquecida por esse pão, foi um pedido meu, porque eu acho que a gente tem que saber fazer pão bacana. Pão é gostoso, ninguém consegue ficar sem comer pão, não é verdade? Não dá! Não dá! E quando a gente tá querendo fazer uma dieta bacana, então a gente precisa escolher bem os nutrientes que a gente vai adicionar pra nossa dieta, né? É verdade! E se você fez... Gente, vocês não sabem, a receita não tem farinha. É tão especial e é tão fácil que se você colocar tudo direitinho nas quantidades vai ser maravilhoso. E de quebra, no final dessa receita, ela vai ensinar como fazer essa versão, só que de frigideira. Tipo, precisa fazer rapidinho ali pra sair pro trabalho. É isso aí. Você faz só pra você, ela vai ensinar a versão também da frigideira, tá? Vamos começar com os ingredientes? Vamos! Não, vocês não vão acreditar. Deixa eu só pegar a água aqui, que eu coloquei pra aquecer. Água já aqueceu. Tá. Tá aí. Você... Eu vi que você tá agora malhando, fazendo... Muito! Agora eu estou focada. Menina, tá um sucesso colocando... Super focada. Não sabe, seu marido é personal. Meu marido é personal trainer. Olha que legal! Então já tá adequando tudo. Tudo, tudo. A parte de alimentação é sua e a outra parte com ele. Ele trata dos meus treinos e eu cuido do resto. Que era a nossa pauta de hoje, alimentação focada, bonitinha e atividade física. Então, precisamos dos dois. Vamos lá, gente. Olha o que a gente vai usar. Meia xícara de chá de água morna. Então, pra essa quantidade, meia xícara de chá de água morna. Duas colheres, então, de chá de fermento biológico seco. Uma colher de sopa de mel ou do açúcar, que a gente precisa aí, né, da... Pra fermentação. Pra fermentação, né? Três ovos inteiros. Aqui tem três na minha receita, mas aqui eu vejo que tem mais. Eu dobrei a receita. Ah, tá. Porque a minha forma é grandona e eu dobrei. Ah, então tá bom. Então, pra você fazer um com uma forma menor, é essa que a gente tá passando. Três ovos. Uma xícara e um quarto, né, de xícara de chá de farinha de amêndoas ou de outra oleaginosa. Você tem ideia em gramas? Dá mais ou menos uns 125 gramas de farinha de amêndoas ou de outra oleaginosa. Mas eu gosto muito de macadâmia, de avelã, são... Todas dão certo. Todas dão certo. Tá. A de hoje, amêndoas. Amêndoas. Cinco colheres de sopa de psyllium. Eu não sabia que a gente encontrava o psyllium assim. O psyllium é uma fibra. Esse aqui, Gina, esse não. Esse é o... Esse é o sal. Esse é o sal. O psyllium é isso que eu tô olhando. É uma fibra. Parece farinha integral. Parece uma farinha integral. É uma fibra. Ele é feito da... Ele é tirado da casca de uma planta. Uma planta com um nome complicado. E aí, o que que é bom o psyllium? Ele ajuda no funcionamento do intestino. Ele ajuda a formar o bolo fecal. Então, as pessoas que têm problema de prisão de ventre, ele vai ajudar a dar uma organizada no seu intestino. Então, você conseguiu colocar numa farinha de amêndoas, que já tem um pouco de fibra, mas ela é mais rica em gordura boa. Boa. E não em carboidrato, né? Não em... Exatamente. Pico de índice glicêmico. Nem pouco de carboidrato. Você conseguiu colocar fibras usando o psyllium. Exatamente. Olha que ideia genial, né? Porque, ah, eu vou consumir, então, pão integral por causa da fibra. Gente, mas aí o pão integral, ele tem trigo, tem farinha, tem um monte de coisa. Tem farinha branca, um monte de coisa, né? Aí, esse aqui tem o psyllium. Olha só. E vende, então, nas casas de produtos naturais. Vende, em casa de produtos naturais. Super fácil de achar. Gostei. E uma colher de sal para, né, pro pão aí que a gente precisa. Muito bom. Exatamente. Por onde começamos? Vamos lá. A gente vai começar... O primeiro passo é a fermentação, tá? Então, pra fermentação, eu vou usar aqui água morna. Água morna é assim, tolerável ao toque. Colocou o dedo, sentiu que a água tá ok, pode fazer. Se você tocar e a água estiver pelando, joga fora, descarta. Tá. Que eu costumo dizer que esse é o pão da riqueza, né? Porque são ingredientes nobres e um pouquinho mais caro. Sim. Então, a gente não pode perder um pão tão rico assim no primeiro passo que é a fermentação. Mas ainda sai mais barato do que comprar? Muito mais barato, mas muito mais barato. Pronto, né? Demais. E zero conservantes, hein, gente? Zero, zero. Então, a água morna, tolerável ao toque, ok, pode usar, tá? Então, eu vou dissolver o fermento, fermento biológico seco, aquele instantâneo. Não é o de bolo, é o de pão. Que não é o biológico. É, não é o químico. O químico. O químico é o de bolo, tá? O biológico é o de pão. Biológico é o de pão. E o mel. O mel, ele vai ajudar a fermentação. Ele não é pra adoçar a receita, tá? É a reação química que precisa. É a reação química que precisa. Como a gente não tem farinhas brancas ali pra alimentar o fermento, a gente vai dar uma comidinha pra ele. Então, o açúcar, ele entra pra alimentar esse fermento, tá bom? E é tão pouco, gente. É tão muito pouco que a gente vai fazer. Bem pouquinho. Ele é um pão mais salgadinho mesmo, tá? Dissolve bem. Quem tem máquina de pão, dá pra fazer a receita na máquina de pão? Dá. Eu não tenho máquina de pão, mas assim... Mas dá pra fazer, sim. Tanta gente pergunta, eu também tenho a minha lá sempre pensando. Mas a reação química eu tenho que fazer antes, fora da máquina? Tem que fazer antes, fora da máquina. É que esse é um processo pra fazer pão caseiro, tá? Porque facilita depois. A gente não precisa ficar duas horas esperando o pão descansar. Todo aquele processo demorado de fazer pão. A gente agiliza o processo aqui pra depois já ir assar bonitinho. Nossa, gente. Aí é muito bom. Então, o primeiro passo é sempre fazer fermentação. E a fermentação, cinco minutos, ela tem que funcionar. Se ela não funcionar, tem algo errado. E geralmente é a água muito quente. Ah, já deu a dica. Tá? Tá. Então, a água muito quente, esquece, não faz faz nenhum. Quanto tempo você pôs no micro-ondas? Eu coloquei 30 segundos. Pra essa quantidade? Pra essa quantidade aqui tem uma xícara, porque a receita tá dobrada. Então, pra meia xícara, coloca 30 segundos. Pra meia xícara, 20. 10 segundos, olha, mais um pouquinho, né? E vai parando o micro-ondas. Exatamente. Vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente vê o negócio. A gente deixa aqui. Gente, eu falo que esse pão, eu dou ele nos meus cursos, e eu falo que esse pão até minha filha de nove anos faz. Já tá com nove anos, a filha? Ai, que belezinha. E ele é super, super fácil, tá? Agora, super simples. Só colocar os ovos. Ah, eu amei essa receita. Nossa, parabéns. Olha, eu sou fã das suas receitas, das suas receitas assim que você transforma. Ah, eu gosto de praticidade. É verdade, porque ninguém hoje tem muito tempo pra perder horas e horas na cozinha. Então, eu gosto muito de receitas práticas. E essa é uma delas, e tá dentro da dieta. Com certeza, dá pra fazer até recheadinho. Dá pra fazer, pode colocar azeitona na massa, pode colocar tomate seco, aí vai, faz uma coisa. E faz com vários sabores. Faz vários sabores. Faz pequenininho em forminha de cupcake. É verdade. Aí você pode fazer. Você já tem pra vários dias. Do jeito que você quiser. E o melhor, nem precisa de batedeira. Não, olha lá, ó, rapidinho. Faz aqui, ó. Pão, ó, na mão. Na mão. Aqui, então, lembrando, Paulinha está dobrando a receita, porque a forma dela é grande. Minha forma é grande. Mas no nosso site vai estar a receita original. Que é uma forma um pouco menor. Gente, aqui, só pra vocês verem, tem como chegar pertinho. Aqui, acho que eles vão mostrar aqui. Já deu a reação? Deixa eu ver aqui. Ou nós temos que esperar os cinco minutos? Já deu. Já deu. Ele já formou um creme. É como se tivesse um, como se fosse um caputino, que fica aquele creminho em cima. É isso que tem que ficar. É isso que tem que ficar. Eu vou fazer assim, eu vou dar um recado, já volto. A gente dá mais uns minutinhos pra gente ver bem como é esse creminho, pra não errar o ponto da fermentação. Esse é o momento chave da receita, o ponto da fermentação. Vamos lá. Sandrinha, você viu esse pão? É esse que você tem que comer, Sandrinha. Sandrinha, é esse. Olha a carinha dela, ela põe a mão na barriga assim. É esse, Sandrinha, você vai comer, você vai ficar ótima, Sandrinha. É, porque eu tô cuidando da dieta da Sandrinha. Hoje ela veio me contar o que ela fez. Aí eu falei, mas e aí? Ela, aí eu comi com um pãozinho. Eu falei, ah, Sandrinha. A cara dela. Sempre assim, né? Sempre assim. Vamos mostrar então esse nosso fermento bonitão? Vamos. Ficou minutinho. Ficou o quê? Uns três minutos, quatro minutos? É, uns três, quatro minutos ele já... Aqui, ó. Já tá expulma. A reação tá pronta. Já deu a espuminha, acabou. Já tá expulma. Tá lindo. Uma dica que eu dou sempre, quando eu faço os meus pães, todos eles, até os de frigideira, é bater bem os ovos, tá? A hora que a gente bate bem os ovos, principalmente usando um batedor de arames, a gente consegue incorporar mais ar e o pão ficar mais aerado, mais bonito. Porque essa é a dificuldade dos pães sem glúten, né? Ah, vocês viram, é? Não tem glúten aqui. Nada. E você não tá usando nem... Nada de farinha, nada. Não, e aquele que... Nem goma, nada. Goma, nada. 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 O que vai fazer, o que vai dar a liga é o psyllium. Chocado. Vamos lá, agora é só misturar. Eu vou colocar toda a farinha de amêndoas. Lembrando que pode ser de qualquer oleaginosa. Menos amendoim, que é muito sequinho, né? Amendoim. Tá. O psyllium. O sal. Olha só. E toda a água do nosso fermento, tá? Misturou tudo, botou tudo. Misturou tudo. E ela é uma massa super leve que dá pra gente fazer na mão. Não precisa de batedeira, não precisa de nada. Gente, genial esse pão, Paulinha. Porque a possibilidade de você comer o pão, sentir essa sensação, né? Mastigar e... E é um pão. É um pão. Só que ele não dá esse pico, ele não libera a insulina no que é o problema atualmente, né? O que tanto tem se estudado, né? Que acaba com a nossa saúde, né? Porque muita gente pensa, eu vou tirar, não como doce. Eu só não vou comer doce. Mas esquece que os carboidratos simples, né? As farinhas brancas se transformam em açúcar no sangue. Sim, vai tudo, vai tudo, virar tudo açúcar. Então, não adianta muita coisa não, cortar o doce e se continuar de massa. É, de carboidrato. Pronto, aqui a massa tá pronta. Olha que linda que fica. Ela é uma massa bem pesadona, assim, pesada de grudenta, né? De mole. E aqui é no momento de colocar, se quiser colocar um tomate seco, uma azeitona. Aí mistura aqui nesse momento, tá? E agora eu vou só transportar pra minha assadeira de pão. Tá, deixa eu segurar pra você. Segura aqui pra mim. Untou um pouquinho. Untei com óleo, azeite. Olha só, belo pão, hein? Belo pão. Dá um pãozão grande, tá? E claro que vão perguntar se a gente pode congelar. Lógico que pode. O que que eu faço? Eu gosto desse pão porque é o seguinte, você pode fatiar e congela as fatias já separadinha, bonitinha. Porque aí você vai tirando... Ele é um pão que dá uma saciedade impressionante. Você não consegue comer muito, não é porque ele é ruim não, tá? É só porque ele sacia demais. É porque você fica ali no limite, satisfeito. Então eu gosto de fazer assim pra cortar as fatias e congelar. E aí você vai tirando durante a semana e comendo. Então tem pão. E tem outra. Deixa eu pegar uma fatia aqui. Peraí, já volto. Vou pegar uma fatia aqui na nossa mesa. Olha só. Quando você faz um pão desse, gente, tira do pão. Olha que coisa mais linda. Ai, que cheiro. Nossa, que delícia. Ó, falar agora da fatia. Isso aqui também é dica. É você que vai cortar, né? Corta uma fatia, põe na balancinha e vê quantos gramas tem. Aí você vai definir através daquela fatia se você precisa diminuir esses gramas ou aumentar. Exatamente. De acordo com a dieta que o seu nutricionista passou pra você. Isso. Então, por exemplo, aqui você tem noção quantos gramas tem? Você é boa de gramas? Eu até sou. Eu não sou muito boa não. Eu chuto. Eu acho que aqui tem 45, 40, 45 gramas. Aí você fala assim, Carol, no meu café da manhã eu posso aquele tanto, pensando que é amêndoa e tal. Você corta a fatia do tamanho que você pode consumir. Exatamente. Aí você fala, ai eu posso duas fatias. Você corta ela mais fina e você tem duas, só que com uma gramatura, né? De uma, você entendeu? E você come duas vezes, duas fatias, só pra você ter impressão que você tá comendo mais. Muito mais. Não rola isso também? Quando você tá pensando ali no seu, distribuindo assim a sua dieta. As minhas receitas, sim. Você pensa nisso também. Ó, isso aqui é uma espessura, tá vendo? Legal, mas se você tiver que consumir menos, você corta ainda mais fininho. Ele não vai quebrar. Olha a estrutura desse pão. Ele é ótimo. Adorei, vou botar já aqui no meu. E aí, Paulinha, a gente vai levar então pro... Aí ela vai ensinar o carfatinho de beterraba. Vou ensinar. Vai pro forno, quanto tempo? Vai pro forno, 180 graus, já pré-aquecido. Esse pão não precisa de vapor, não precisa de nada, tá? Ele é super fácil e por, geralmente, uns 30 minutos a receita dobrada. Se ela não tiver dobrada, uns 20 minutinhos, ele tá pronto. 20 minutos. 20 minutos. Não precisa deixar descansar, não precisa nada. Mexeu ali, fez de manhã, hein? Mexeu. 10 minutos você faz, botou 20 minutos, tá pronto. Tá pronto. Fechadíssimo. Só isso. Aí, deixa eu te perguntar, antes da gente ir pra beterraba, a versão da frigideira. E eu trouxe a frigideira de presente. Tira. Ai, ficou aí pensando, me trouxe uma... Gente, que bune! Ela sabe que eu amo esse pão de frio. Obrigada, que gracinha. Eu não sabia disso, as meninas não me contaram. Ai, que bonitinho. Porque fica no formato do pão de forma. Exato. Ai, gente, amei. Não, amei isso. Olha que sensacional. Então, vamos abrir a minha frigideira e vamos fingir que a gente tá fazendo a versão de frigideira. Exatamente. Que pode ser, de repente, a que você quer fazer amanhã ou hoje, mais tarde, antes do seu treino. Vamos lá. Tem receita lá no Instagram, no blog, em todos os lugares. É super simples. Eu, pra um ovo... Um ovo. Uma colher de sopa de farinha de amêndoas. Certo. E uma colher de sopa de psyllium. É tudo um. Tudo um. Desses ingredientes que é de tudo um. Um ovo, uma colher de sopa da farinha de amêndoas ou de outra oleaginosa. E psyllium. E o psyllium. E depois, sal, né? Aí vai a gosto. Eu coloco só uma pontinha, assim, de uma colher de cafezinho. Tá. E fermento químico de bolo. Que é o branquinho. Que é o branquinho. Aí, uma colherzinha de chá. Bate tudo, leva pra frigideira. Acabou. Sério. Café da manhã garantido. Vira, creque, creque. Aí, recheia. Recheia. Eu vejo só, só, você põe no tostex, aí saca aquele queijo gostoso. É, bota um queijinho branco, um queijo cottage. Eu adoro queijo. Paulinha. Eu amei. Gente, foi muito feliz. Não, vou fazer e vou postar. Foi muito feliz, hein, Juju? Guarda pra mim, Juju, essa frigideira. Olha que legal, gente. Uma gracinha. Deixa eu dar aqui pra Juju. Vamos, então, para o nosso carpate de beterraba. Que eu achei isso muito chique. Olha lá. Gente, o carpate é super simples. A beterraba já tá sequinha, porque a gente já fatiou ela faz tempo. É só passar numa mandolina, tá? Aí. Você vai tirando os pedacinhos dela. Ai, que gracinha. Não sei o que fazer hoje. Tenho beterraba. Carpatinho. Dá pra fazer com abobrinha. Carpatinho, dá pra fazer com abobrinha. Dá pra fazer com pepino. Dá pra fazer com o que vocês quiserem. Aí fica a critério de vocês, tá? Essa daqui já tá muito sequinha. Porque ficou aqui no estúdio, né? Isso. Mas aí, depois eu coloquei cream cheese, coloquei num saquinho de confeitar com bico. Aí a gente pode fazer a bolinha em cima. Olha lá, que fofo. Tipo, tudo é uma questão de delicadeza. É. E de carinho. Tudo vira uma... Olha isso, vira. É um prato de restaurante isso aí. E coloca um brotinho em cima, assim. E que cobra um caro. E a beterraba? A gente sabe quanto custa a beterraba. Olha lá. Super barato. Olha que lindo. E assim a gente é feliz. E assim a gente faz. Aí eu posso colocar também no seu pão. Tá. Pra eu experimentar esse... Gente, eu amei. Olha. Paulinha Martins. Esse... Gente, guarda essa receita. Façam. Eu vou pegar aquela lá. Posso? Pode, pode. Tem ali um molhinho também. Tá tão linda. Essa daqui tá mais bonita. Tá muito linda esse carpatinho de beterraba. E um molhinho assim, azeitezinho. Esse molhinho é um molhinho simples de azeite, limão e mel. Ai, que chique. Tá. Uma medida de limão pra duas de azeite e uma de mel. Nossa, deve ter um aroma... É tanto, hein? Aí você tempera com pimenta do reino, sal. Vai experimentando. Super fácil de fazer. É prato de restaurante. Vou fazer pro meu filho. Ele é louco pela beterraba. Vamos sentar lá então, Paulinha. Olha, muito obrigada. Você não imagina a minha alegria. Você não imagina. Vou entrar nessa realmente com tudo. Vou colocar esse pra cá. Tá pesado, né? Tá. Cuidado. Deixa eu botar esse aqui pra cá. E esse aqui pra cá. Isso. E aí eu coloco... Olha o molhinho, gente. Adoro molhinho. Adoro sentir aroma de molhinho. Não, esse pão é inacreditável como assim. A gente acha que até a própria indústria, né? Precisa colocar um tantão de coisa, inclusive os conservantes, não sei o que lá. Pro pão ficar melhor. Pode ser tão mais simples. Olha ali, calorias na tela. Quanto má? Canta pra mim que eu não tô enxergando. Então. 18 porções, 51 calorias. É aquilo que a gente tava falando da quantidade de gramas ali. Perfeito. Tá lindo. E ele é proteico. Super proteico, super low carb, zero farinha branca. Ai, gente. É incrível, assim. É o meu pão da dieta. Pão da magreza. Paulinha, é demais. Muito bom, né? Não é que a sua beterraba superou todas as expectativas? Coisa boa. Gente, mas o pessoal que come, as pessoas falam, ah, eu não gosto de beterraba. Mas ela sim, ela fica uma delícia. Crua, sem nada. Super fácil de fazer. Só molhinho. Só molhinho. Foi divina. Marcelo, diretor. Fantástica. Conta pra todo mundo os seus cursos. Ela tá viajando pra caramba. É um curso atrás do outro. Se tem alguém cozinha que sabe, que entende, o que eu falei pra vocês no início, nessa mudança das escolhas das farinhas boas e que, né, não são nem farinhas, se a gente for pensar, é Paula Martins. Conta pra gente. Obrigada, Carol. Bom, vocês podem me achar pelo Instagram. Eu publico tudo lá. Toda agenda de curso tá no Instagram, no arroba Viver Sem Trigo. Ou no blog, pelo blog, é só procurar lá. Tudo. Blogspot, Viver Sem Trigo, tá? E no Facebook também, na fanpage do Facebook. Tudo Viver Sem Trigo. Eu adorei. Coloca todos os cursos, tá? A agenda tá toda lá. Esse final de semana estarei em Brasília. Curso super lotado. Ai, que legal. É. Parabéns. Tô muito feliz. Nossa, há dois anos que eu trabalho com curso e os meus cursos continuam super lotados, mesmo num país com a crise que tá e tudo. Não, isso é só... Graças a Deus, tá tudo bem. Não, e eu vou dizer o seguinte, você sabe que a Gazeta também é uma emissora completamente assim, pensando no positivo. A gente só tá aqui, não é crise não. O negócio é positivo. Sempre assim. Quando a gente faz boas escolhas e a gente faz o bem pras pessoas, e a gente quer o bem das pessoas, e a gente quer que as pessoas aprendam coisas boas, isso é positivo. Isso supera qualquer crise, né? E a gente faz coisa com verdade. Isso, com carinho. Com carinho e respeito pra todo mundo. Não, seu trabalho é maravilhoso. Gente, isso aqui é divino. Sandrinha, você guarda pra mim, pelo amor de Deus, essas duas fatias, isso aqui é vida. Muito obrigada, eu amei a surpresa da frigideirinha. Eu vou fazer, te desejo tudo de bom, sempre. É sempre um prazer estar aqui. E eu comentei outro dia que a gente vai fazer um programa lindo do Outubro Rosa, que a gente convidou a Paula Martins. Infelizmente ela vai estar viajando, ela que tem uma história linda, que se você entrar no blog dela, mandar mensagem pra ela te conta a superação dela, com câncer de mama, né? É, câncer de mama. Uma história linda, que fez ela mudar tudo isso e hoje produzir e viver sem trigo. Então quem quiser entender mais, entre em contato com ela, porque é importantíssimo. Então, infelizmente você não vai poder estar nesse dia. Infelizmente. Mas eu vou ver se a gente consegue gravar uma mensagem com você pra gente colocar. Tá bom, Carol. Um beijão. Beijão, obrigada. Porque isso, isso sim, a gente, é verdade. É tão legal falar a verdade.